Vamos começar então analisando o perfil de Deolane Bezerra, que entrou no reality com 14 milhões e 900 mil seguidores nas redes sociais. A loira protagonizou algumas tretas esta semana, mas parece que o povo gosta de ver briga, né? E a moça ganhou 200 mil torcedores. Aliás, Deolane é a que tem mais seguidores dentre todos os participantes. Em segundo lugar no ranking das mais seguidas, vem Tati Zaki, que hoje acumula quase 13 milhões e meio. Apesar disso, o número da funkeira é o mesmo desde quando foi confinada. Seguindo a lista, atrás de Tati vem Ingrid Ohara, que mesmo apagada no jogo, obtém 11 milhões de seguidores nas redes. Mas, assim como Tati, o número de Ingrid é o mesmo de quando entrou na Fazenda. Junto com Tati e Ingrid, quem não teve nenhuma alteração em número de fãs foi Tomás Costa, que permanece com seus mesmos 6 milhões. E Kerline, que não obteve crescimento nas redes e acumula 1 milhão e 600 mil seguidores. Dos que mais cresceram nas redes sociais em uma semana de reality show foram Ellen Cardoso, que passou de 2 milhões e 300 mil para 3 milhões e 600 mil. Bia Miranda, que ganhou 475 mil novos amiguinhos, saindo da última posição em número de seguidores, já que possuía só 94 mil e passou a ter 569 mil fãs nas redes. Já Tiago Ramos, que também está tendo uma participação polêmica no jogo, vem em terceiro lugar dentre os peões que mais ganharam torcedores na internet, com 211 mil novos fãs. Lá embaixo da lista está Irã Malfitano, que tem apenas 117 mil. O Galã Global ganhou 23 mil fãs nas redes desde que o programa começou. E aí, que peão vocês seguem nas redes, hein? Só Kerline, o Cheyenne, que já era o meu amigo que conhecia, e a Deolane, né? Porque gosta de comer uma treta. Ah, e a Débora também, que gosta de treta.